A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semi-olímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer O que ainda não desceu ao coração E a mente humana nunca imaginou O que os olhos não puderam enxergar O que o ouvido nunca escutou Foi exatamente isso que Deus preparou Para entregar seus filhos com amor Deus é fiel ainda que não chove em sua terra Deus é fiel ainda que as circunstâncias digam não Deus é fiel ainda que o muro em sua frente Seja tão alto que você não possa acreditar Deus é fiel Ele é fiel Deus é fiel Ele é fiel Muito além do que pedimos ou pensamos Ele pode fazer E ainda que pareça impossível No deserto Ele faz chover Ele vai fazer conforme tudo planejou Mas não é no nosso tempo Então espere no Senhor Deus é fiel Se pras promessas Não chegou o dia Ele é fiel Se você pensa Que não vai acontecer Deus é fiel E poderoso Pra cumprir em sua vida Tudo aquilo que um dia Ele te falou Deus é fiel Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele é fiel Deus é fiel ainda que não chove em sua terra Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel E ainda que ele O amor em sua frente seja tão alto que você não possa acreditar Deus é fiel se pras promessas não chegou o dia Ele é fiel se você pensa que não vai acontecer Deus é fiel e poderoso pra cumprir em sua vida Tudo aquilo que um dia Ele te falou Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E aí